Música No mês de março, completamos um ano desde o início das restrições de combate ao Covid-19. Nesse contexto sociopolítico e epidemiológico, o papel das Forças Armadas tem sido importante no combate ao coronavírus, fornecendo apoio logístico e garantindo a segurança dos trabalhadores da área da saúde. Conversamos com o general Hertz, comandante da 3ª Divisão do Exército, que destacou o trabalho aqui realizado em Santa Maria. Completando um ano de trabalho de apoio às diversas comunidades. E nós acreditamos que temos contribuído e muito para o combate ao Covid-19 nos diversos municípios que estamos presentes. Mas que tipo de trabalho nós estamos? Primeiro, o nosso trabalho essencial é logístico. Nós estamos montando postos de triagem, nós estamos em barracas para atender a vacinação no momento. Fizemos diversas descontaminações ao longo de toda a nossa faixa de fronteira, em rodoviárias, basicamente em locais públicos. A questão de doação, tivemos cerca de 4 mil doações de sangue voluntárias. E estamos focando muito agora também nas solicitações de apoio de transporte, mas, particularmente, um transporte muito sensível, que é a questão do oxigênio para alimentar os hospitais. Portanto, o Exército não para. Nós estamos aqui mesmo, por exemplo, na Guardação de Santa Maria, a cada lote de vacina, nós temos a participação e montagem do sistema Drive-Thru e atendendo os casos particulares que são colocados ali para as nossas prefeituras. Para nós, é um desafio a mais, porque, ao mesmo tempo, particularmente nesta fase do ano, nós estamos conduzindo o processo de incorporação dos nossos soldados, que exige uma demanda, um esforço significativo de todas as unidades. Mas, ao mesmo tempo, nós estamos nos desdobrando para atender as comunidades, em termos de, como eu disse, de apoio logístico para apoiar o poder público no combate à Covid-19. A pandemia continua. Diversos órgãos e instituições públicas estão atuando de forma incansável na preservação da vida humana. Ajude também. Use máscara e evite aglomerações. TV Câmara, a tela da cidadania. Muitas ferramentas devem entender as formas e estes delaspoderes.